Nova loja do Total Army Link na descrição Só vai 7 Tá bom, continua já Não tem problema O pessoal entende Vaga VUDO Bom galera, vamos todos aqui com o seu Com o nosso ARK Se você não deixou seu joinha, já deixei aí Se perdoem o pessoal na descrição tem a playlist É isso aí É isso aí, lembrando a você que na descrição Também tem fotos Comprometedoras Nas nossas redes sociais É só isso que eu tinha para falar Deixa o seu like aí, vambora para o vídeo É Antes de tudo, vamos mostrar aqui De cima, como que está A nossa garagem aquática Os tubarões ali, tudo bonitinho Conseguiram chegar Não tem nenhum problema Infelizmente não teve nenhum problema Nenhum acidente de percurso É Puro Ai puta Nossa senhora A não ser esse Não Ai meu Deus Ele quer matar Ele quer matar, safado Eu não fiz nada Só dei a ré com o bicho aqui Ok Cris Eu estava vendo aqui o que eu preciso para fazer a cela do Megalodon A gente vai precisar de semente em pesto mano 30 para cada Pô Vai dar um problema isso mano Eu sei que a gente vai fazer o seguinte Cris Vou tirar aqui coisas importantes Que vai ser o raid Semente em pesto Olha Cris, tem um pike aqui hein A gente achou um pike Algum desses bichos que a gente matou com o Pato Donald hein Vou deixar aqui dentro Ai você pega para você viu Ó A hora que você estiver ai do lado do Pato Donald Que você pode ir com o seu piteiro Tô saindo na mão com o tatarugo aqui no momento Que eu preciso passar de leva Não vai passar de leva? Porra por que não passou de leva arrombado? Tava quase e não foi Ah tava ali ó Na quase do quase Como assim mano Mais um pouquinho Cris Já não tem mais bar Será que eu tô no limite máximo? Será mano que já? Não sei Será que já? Será que já chegou? Pra ter certeza Ué Não, não Ué Ué Tá ganhando XP ainda Olha aí Ué Uma barra de XP Não tem? Tem No F Tá lá o meu tá 3 mil 39 mil de alguma coisa O meu tá 3 mil 900 e caramba 4 Deixa eu ver Ué Ih Eu acho que já chegou no máximo hein Cris Puta mano Brincou 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 hein mano E eu não botei nem um pontinho de HP no bicho Puta velho O bicho tá tão rápido Ok Poxa Vou dar um F7 aqui Que triste Cris Depois a gente pode ver se acha A gente tinha achado um negócio de resetar o ponto Cris Eu acho que achou hein Opa Vamos lá ver, vamos lá ver Acho que achou hein Acho que achou, tem algum lugar Vai Ou tá comigo aqui, deixa eu ver Vence aquele negócio? Acho que não né Não espira Respira Respira Não Puta mano Vamos ver aqui Sim pro pistol Eu acho que é pra gente aquilo lá Não é pro bicho mano Não, funciona pro bicho também mano Eu acho hein Sério? Sim, só Cris Que eu acho que aquilo lá vence hein Puta, venceu é Sim, a gente tem que olhar os arcs hein Cris Pra ver se achar mais Nossa de qualidade Se você precisar de queratina Já tem aqui Nossa, vou colocar aqui Sério? Tem quantos? Quarenta... Trinta e oito Que merda Cris Tem quase nada mano Porra! Que merda, já peguei Você tá fazendo o que aí? Fazendo nada aí ó Eu vou pegar mais mano Que isso mano Você pegou isso agora? Eu peguei agora Então tá bom Sai daqui Tá batata taruga ali ó Eu vou fazer duas coisas e... Pô, você me joga na água, mas não pode ó Eu não toquei aí Cadê tartaruga? Cadê tartaruga? Tartaruga é o... O track Tem um falcão atrás de você ali ó Que isso? Um falcão? O que esse bicho tá fazendo aqui? Falcão! Voador! Porra, Bronto! Olha o que que Bronto fez Jardou pra longe Que leve com esse Bronto Bronto que balança Derruba ele já Ah, level 20? Vou derrubar mesmo, level 20 Não, não joga pra longe não isso Nossa, esse bicho é foda Que pega madeira, Cris Quando bate nas coisas Achei a ilha dos piteiros, Jean A misteriosa ilha dos piteiros Um totem de piteiros que tem, mano Olha só, rapaz Ó, achei um strike aqui Dois strike Coitado Jean É um pequeno isso aí, não é? Sai da frente aí, ô Cris Terezinha de Jesus Nossa, seu bicho Ele tá forte, hein Bateu mil de dano Ali vem pra sua minha Tá, rapaz Tem o que? Pô Cris Bata até essa Terezinha aí Não! Nossa senhora, eu vi, hein Cadê o bicho? Tá lá em cima Vem aqui Subia pra ele Acho que é J Isso Vem aqui, arrombado Por culpa do Jean A água tava boa, Cris? Pô, que susto, mano Ai, que medo Tão de piteiro que tem aqui, mano Olha, um piteiro azul, Cris Caralho, lindão, velho É aquele Alpha lá, hein Sim, aquele B10 lá, né Alphabroche 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 Porra, mano Vai atacar? Vou atacar aí pra você ver só, cuzão Ele tá atacando Ele tá voando Que é negocinho, hein Negocinho com você, hein Terezinha Olha aí Um treco lá do outro lado Vou atravessar a água Ah, ele tá pousando, mano Ele tá pousando Ele tá pousando, Jean Chuvou um negócio, calma Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê? Não, não, não Cadê ele? Cadê? Ele tá ali em cima, eu em cima Por que ele deu esse rasante, mano? Vou enfiar, vou enfiar o... Ah lá, Cris Fico olhando como é que derruba um bicho, ó Cadê? Porra, mano, ele tá indo... Eu não para quieto Eu não tô vendo nem o bicho Como é que você tá? Você tá vendo isso na minha mão? Eu tô vendo um jacaré indo pra cá, mas... Não tô vendo ele, não Eu tô vendo um... Errei Bora, vai, hein Pô, por que ele tem que me mover, mano? Pô, o jacaré tá aqui do meu lado Mata o jacaré aqui Tá dando um arrasante Tá dando um arrasante, Jean Agora, tem de você Pousou! Pô, eu acertei um negócio nele e não coisa, mano Ah, que merda Achei que ele caía com o negócio que eu joguei nele Cadê? Você não tem estamina Pousa, seu viado Quem tá me atacando? Eu batendo um saco aqui Tô pegando um saco? Que história é essa? Tô batendo um saco, mano Tô pegando um saco nele Porra, velho Tem um capacete bom aqui pra mim, ó Nossa, meu bicho tá pesado Cadê? Madeira de novo, ó Madeira Minha nossa, mano Seis mil madeiras aqui Tem que dar pra pegar esse bicho, velho Para de ser cuzão, mano Fica parado aí o arrombado Ah, Jean, fala com ele aqui, ó Onde que ele tá, mano? Eu nem tô vendo ele Porra Em cima de mim, aqui? Branco voando ali, ó Azulado Olha lá! Dando arrasante, dando arrasante Pousou Vai pousar Ok, pousou Pera, pera, pera Que eu tenho uma flecha de... Ih, eu já mexo Caiu já Caiu! Aí! É carne, será? Put food Tem carne dentro dele? Tem o quê? Você tem carne com você aí? Eu acho que tem do seu piteiro, Pris Faz esse sossegado Tenho, tenho carne Já dei, já dei, já dei carne Já dei carne Coloca aí então Só não tem o... Só não tem aquela bonitona, né? Cadê meu piteiro? Tava voando, que nem maluco Ele tá loucão, velho Subia, apertou Que você Pô, tem esse bicho aqui também, mano, ó Não, 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 não Agora não, Jean Vigia lá a parada, mano Pelo amor de Deus Mas será que domestica isso aqui é com carne mesmo, mano? Não é? A gente vai descobrir, velho A gente vai descobrir Que que é isso? Ai! Cadê a fome dele? Cadê a fome dele? Tá notando A fome dele... Ah, mano, eu acho que não deve dar pra coisar Não dá, mano Nem é possível Pô, B10 o negócio, mano Cadê? Qual que é o nome dele? Deixa eu... B10, B10 mesmo Sai daí, ô... Rabo do capeta Ele tá ali B10, ó lá Porra, bonita Tá quase levantando Tá domando Tá falando que tá domando, Jean Tá domando Funcionou? Não, eu tô dando o narcótico pra ele não acordar Porque ele tá levantando muito rápido Ele não comeu nada ainda Não, calma aí A comida dele tá em 85 Ih, tá cedo ainda pra comer Não tem Prime aqui, não? Puta, mano Vamos pegar Prime antes que ele coisa Tem Prime no meu bicho Pode ter Prime no meu pinteiro, deixa eu ver Não, não tem não Já olhei Tem Prime no meu Tem Prime no meu, 200 Prime Puta, aí sim, aí sim Ok, coloquei Prime nele Olha lá, então ele vai levantar Cris, vai lá na nossa base no segundo andar, Cris E pega narcótico Tá naquela mesinha lá em cima do... Do pilão que tá em cima da mesa lá do centro No segundo andar Mano, ele vai levantar já já Vou ficar aqui vigiando Eu tô perdido Ai, mãe Cadê você? Só seguir a praia aí que você chega lá Ai, achei Achei, achei Vamos chegar rapidão, né mano Pra alguma coisa serve, né mano? Né Me passaram informação muito tarde aí, ó Cadê? 70... Até agora desceu 25 de comida Ainda tá cedo Ô, peguei Aí sim Ó, trazer tudo que eu acho que vai gastar tudo, hein Cris Esse bicho desce pra caramba Correndo Eu vou ficar feliz, mano Se... A gente pode até acontecer algum desastre Mas eu... Eu vou ficar feliz se funcionar, tá ligado? Porque aí... A gente sabe que funciona E a gente vai a caça só de B10 É, a gente já viu que... Cadê? Cadê? Não foi o primeiro que a gente achou Ah, tá ali Ui Deixa eu pegar aí Tá dentro do seu piteiro ou com você? Não comigo Ó, 70... Desceu 30, mas... O 8 que desceu, eu acho que ele vai comer a primeira carne, hein Ô, gente, é dos cálculos, mano Acho que é 40, né? Vão, por favor, por favor, por favor Por favor, meu Deus do Jesus Pegue esse negócio Come gostoso Come! Come a carninha gostosa, come Comeu! Comeu Comeu? Puta que pariu Ele comeu, ele levantou pra comer? Não, foi o negócio que eu dei Ainda não desceu tudo, não Falta 3 Falta 3... Que que é isso? Que que é isso? Tem um negócio na água É topeira, é topeira Não bate não, não bate não Ela vai atacar nós Ela... Ah, 150 Ela vai cair com 2 hits, mano Sai daqui, ô pico Nossa, eu adoro ler o que ele tá fazendo Vão ver Ó, 5, 4, 3, 2, 1 Não comeu, Chris Pô, mano, por que você não pode colaborar, bicho? Ah, não, mano, não é possível É alguma outra coisa, Chris Será, mano? Vai controlando aqui Eu vou dar um auto-tab aqui Eu vou... Vou procurar, mano Olha lá Procura no NAC, lá no workshop da Steam, Chris Lá tem a lista dos negócios Tem tipo um wikizinho lá Tem lá, tem em alguma coisa Imagina lá Que aí... Te leva pro lugar certo lá Eu tô no wiki Aqui já Cheguei no wiki, moleque Onde procura? Cadê essa merda? Badass creatures Ok Vamos ver Que aí Deve ter alguma comida especial, mano Pra esse arrombado Ele levar esse bicho pra casa, mano Que isso? Tem alguma coisa voando Um piteiro Fru... Parece que me dá ajuda 45 Pôs um piteiro dali, cadê? Onde que pôs os arrombados? Onde que pôs os arrombados? Onde que pôs os arrombados? Voltei Voltei Nossa, eu tava triste já Tava até musiquinha triste Eu tava aqui, mano Eu tava aqui, tristão Porque eu tava lendo lá E... Não tá informando porra nenhuma Falei, pronto Não dá, né? E o cara esqueceu de avisar esse arrombado no wiki lá Puta, mano Aí sim Tô feliz Pulinho, 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 mano De alegria Pô, aí sim, velho Nossa senhora Ok E... Mais duas comidas que ele comer Vai domesticar já, Chris Vai nem demorar muito, mano Tem 100 narcóticos Vai dar pra pegar ele de boa, velho Nossa, o primeiro B10, Chris Caraca, só B10 agora, hein?